Tem que botar lá o termo Sim, esse termo do ato Começou com 10 mil Aí já tava isso Aí tem que subir pra duas minhas Aí fica... Já soltou? Já tá, já tá, já tá, vamos lá Deixa eu botar o chat Aqui, ó, o chat aqui, ó Aqui, ó Aí ative o chat aí Tá, já tá, já tá. Tá, já tá. Tá, já tá, já tá. Tá, já tá, já tá. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.